MÚSICA 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 Hoje nós estamos em uma aldeia muito simpática, uma aldeia que tem muita história e que tem muitos emigrantes que saíram daqui, como, por exemplo, a família Gomes do bar e restaurante Urca e vim encontrar um grande amigo, um parceiro, o presidente da Confraria Saberes e Sabores, que é também de cá e já foi presidente desta freguesia, meu querido amigo, fraterno e irmão José Ernesto. Que coincidência espetacular, José Ernesto. É verdade, José Carlos, como é que a gente se encontrou aqui e eu há tantos anos que nos conhecemos, somos amigos, já me entrevistaste-se tanta vez e como é que me vieste-se entrevistado na minha própria terra, onde eu nasci, onde eu vivi e onde penso vir a morrer. Bem, aja, José Carlos, por teres vindo aqui. E há a família Gomes, meus amigos, que eu conheço, já estiveram aqui, já visitaram a minha casa, eu também já visitei a casa deles, uma família excelente. E o velho José Gomes, que era um homem de alto gabarito, muito simpático, que eu conheci também em vida, e os filhos e os netos, que também são meus amigos, e que têm daqui de Vilas Cedras, com a terra, a terra dos seus descendentes, eu queria mandar um grande abraço. E que, de facto, vale a pena terem aqui um grande embaixador, que é o José Carlos, um homem que pula pela cultura portuguesa. Eu digo mais, acho que é o excelente embaixador das nossas tradições, dos nossos usos e costumes, e, sobretudo, daquilo que é fraterno entre os brasileiros e os portugueses. Que não há mais nem português, somos todos portugueses, somos irmãos, e o José Carlos é, de facto, o grande mestre de toda esta família luso-brasileira, com um grande carinho que recebeu aqui, na minha querida terra, José Carlos. Muito obrigado, é a emoção. Toma conta de todos nós, mas queria que você segurasse um pouco a emoção e nos falasse um pouquinho dessa freguesia com a sua igreja, com a sua linda capela com mais de 500 anos, com o museu que nós acabamos de visitar, principalmente essas obras maravilhosas, que algumas, ou parte, maioria destas obras foram realizadas por você enquanto presidente. Sim, tenho muito gosto, a minha terra, onde eu nasci, onde eu vivi, onde os meus pais nasceram, os meus avós. Dizer-vos, portanto, que é uma terra que está próxima de Viseu, é uma freguesia suburbana, tem mais de perto de 3 mil habitantes, pessoas, antigamente, a sua dedicação era na vida rural, hoje já temos aqui algumas empresas e temos muita gente a trabalhar na cidade de Viseu, capital distrito. Dizer-vos, portanto, que Vila Xé é uma terra, de facto, bastante antiga, tem esse património da Capela São Sebastião, que já é do século XV a XVI, onde estamos agora, que é em homenagem ao Santo, que também é Santo Brasileiro, que é o São Sebastião, e dizer-vos, portanto, que este restaurante que foi feito, há relativamente pouco tempo, teve a colaboração dos seus padres e, dali, do meu querido amigo Larmino, também responsável pela Igreja, que ele gostava que até se fizesse depois também a falar um bocadinho sobre isso. Além da parte patrimonial religiosa, onde também visitaram a Igreja, que também é muito bonita, também foi restaurada na década de 40, temos também, além deste património religioso, uma Capela São Sebastião, que está ligada a uma casa abrazonada, onde ao bocado tiveram a ocasião de filmar, portanto, que era de pessoas, portanto, ligadas à antiga monarquia, portanto, aqui da freguesia, da região, que era a família Lemos e Souza. A freguesia em si, portanto, toda ela fica próximo da cidade, nisso há pouco, e além de ser próximo da cidade, é uma freguesia, portanto, que labuta e que tem as suas habitantes, muito dedicada a várias profissões. Tem também uma associação de solidariedade social, que dá apoio domiciliário, tem também um centro para as crianças, portanto, um jardim infantil, e depois temos a escola, onde neste momento devem andar a moto de cento e poucos alunos. E tu, José Carlos, és, de facto, o grande mentor de toda esta unidade e da minha terra com muito sentimento e com grande gozo, te digo, bem-haja por tudo. Esse é o amigo dos amigos, não só de Viseu. Esse é José Ernesto, aqui em Vila Cham. Que linda a capela. Estivemos vendo lá dentro. E agora vamos conversar com o Sr. Belarmino, que é aqui desta terra e não só. É um homem que sabe muito da história da capela, aqui de Vila Cham. Essa mesa aqui, Sr. Belarmino, isto não é para nós almoçarmos, jantarmos, nem fazermos nenhum piquenique. Não era pecado nenhum o fazermos, mas é uma mesa de altar para se celebrarem as missas campais no dia do padroeiro da Igreja de São Sebastião. Conte-nos sobre esta capela. Esta capela foi a primeira igreja matriz de Vila Cham de Sá. Tem bula papal de 9 de março de 1615. É onde está assediada a Irmandade de Mártires de São Sebastião. Depois sofreu algumas... Alterações só no telhado e na parte da corniga. A interior está como original. E depois temos a Igreja Matriz. A Igreja Matriz foi ampliada nos anos 40. Toda a talha dourada foi retirada e agora está como se encontra com pedra visível e um pouco duramente para só abrilhantar mais os altars. E ela muito bem decorada, trabalhada, uma obra e também uma restauração que eu posso lhe confidenciar de cinco estrelas. Sim, foi uma restauração que foi feita nos anos 40. Tudo o que era de talha foi retirada, mas ficou com a pedra toda trabalhada. Desde o sacrário ao altar, todas as colunas que tem, tudo em pedra trabalhada. Granito da beira alta. O senhor é nascido cá? Natural e nascido em Vila Cham de Sá. É bom viver em Vila Cham? É, muito bom porque estamos quase dentro da cidade. Somos um dormitório da cidade de Viseu. Assim é a história de um filho desta terra que continua colaborando para não deixar de forma alguma morrer suas tradições. E você vê aqui no programa Assim é Portugal, na Vila Cham. Zé Ernesto, receba um troféu da equipa do programa Assim é Portugal, de Vila Cham para Vila Cham. Obrigado. Está bem? Obrigado. Assim é Portugal. Tudo fácil em Portugal.